E aí, meus amigos, mano, hoje começamos mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo, tá sabendo, meu parceiro. Olha aonde a gente tá, mano. Vitor Dipp do Rian, se pega, mano. Luan Pereira e MC Daniel, rapaziada. Esqueça tudo. E olha quem tá tocando. Mara no rolê, parou o rolê, parou o velho, mano. Mara no rolê, mara no rolê. Mara no rolê. Calma. Eu acho que pode vir mais. Mara no rolê. Mano. Mano. Mano, eu vou te dar um pouco mais. 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 Mano, olha esse vídeo do vídeo, rapaziada. Esqueça tudo, rapaziada. Os caras estavam atrás do rio. Ninguém tá batendo. Mano, olha o papo reto, papo reto. Para que você ligou a chaveira. Parou o rolê, parou. O carro mais bravo é aquele cinza lá. Ah, não. O carro mais bravo é a chaveira. Salvou o rolê dos caras, mano. A chaveira é pica. Por isso que eu amo ela. O povo falou, pessoalmente, eu não vou ver. Eu falei, mano, por que a chaveira parou o rolê, mano? Parou, não tem como. Não tem como no versículo. Por isso aqui, mano. Mano, MC Daniel, Luan Pereira e, mano, MC Lian, aqui em Londrina. E você tá louco, mano? Esqueça tudo. Mano, essa música vai sair pra vocês. E em primeira mão tá tocando na minha chaveira, mano. A chaveira mais famosa do Brasil. Você tá louco, mano? Mano, o Sky do Renato tá ali. O GTR de japonês. Nossa! Ali, a BM do Boquinha. Mano, aí vem tudo com os caras pra cá, mano. Ali, ó, o povo dançando. Pediu o Felipe rolando. Massa, né, mano? Exato. Pesado pra car... Ô, parando. Parando, parando do céu. Os caras tão tocando na JBL, mano. Juro por Deus. Quem aí tava cantando? Olha aquele negócio tá vendo todo mundo. Ah, todo mundo dançando. Todo mundo dançando. Ah, lá. Mano do céu. Para. Ô. Falta o barulho, né, pai? Não, falta o barulho, não tem gol. Não por essa. Ah, sabeu, foi top ou não foi? Foi top? Mano do céu. Esqueça tudo, meu parceiro. Rapaziada. O MC Rehan é meu ídolo, mano. Mano, o MC Rehan, MC Daniel, Vá Pereira. Você tá louco, mano? Olha que rolêzão que eu tava procurando aqui. Mano, em primeira mão pra vocês. Aqui, Londrina. Saberam, mano. Leão da Marte. Lembrando tudo pro terceiro. Chama. De jeito diferente mais uma vez. Que massa, mano. E eu fui lá no camarim. Mano, eu vi os caras passar o som tudo, mano. E aí? O que é isso? O que é isso? Música Rapaziada Olha os homens ali Nossa, mano Pô, os caras estão botando porra as águas agora Mano, é engraçado, mano Porque eu sou muito fã dos caras, tá ligado? Ololô Nossa, mano, ó Ai, que gordinho lindo O Daniel tá ali, ó Esqueça O velho é muito massa, tá ligado? E os caras, é de moro Por mesa pra caralho, tá ligado? É muito pequeno, mano Olha os caras controlando o abertinho do fogo, ó A chama Mano, em primeira mão pra vocês, mano O clipe dos bravos É, mano Gente, olha esse cara grava, né? É pesado Muito massa Nervos Olha lá Mano, eu quero achar o Renato O Renato tá bem ali, perto do sky dele Você tá doido, mano Pô Eu trouxe essa veira Porque eu pensei que ia precisar Porque eu matei Dentro dela Precisou pro clipe inteiro, mano Precisou Eu falei, mano Na hora que eu trazer essa veira O bagulho vai ficar louco Porque, velho O povo não tava nem dançando Não tava nem... Chama Um chão Tudo que eu fazer Teste Teste Tchau, tchau 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 Mano, olha a gente gravando Puxa Tchau 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 Se não eu tivesse isso aí na Ioya. Esqueça tudo, meu parceiro. Tchau, tchau. Música Mano, não está doido Música Rapaziada, juro, mano, o Renato não sabe brincar Ele tem que destruir alguma coisa, tá ligado? Se ele não ralar o muro, pode parar Sempre é assim, mano, não adianta Renato, você não tem limites Você não tem limites, Renato Você para Você para que você tem que ter limites Espalhou, mano, espalhou, na verdade, não foi porque eu quis Ah, mano, você pegou Escorredou Mano, foi lindo Eu gravei para você ver Foi lindo Foi lindo Só pegou um pouquinho Olha o aeropólio, que delícia Não, Renato, você tem que ter limites, sabia, né? Mas quem que vai acertar essa cor um pouquinho Ó, vai te mover na hora Olha aí Mano, foi um barulheiro dentro do carro Só um beijinho, só Só um beijinho Não, não foi beijinho, não Bateu, bateu Foi beijinho, mano Beijou igual o beijamina dele Só deu uma Só deu um talasquinho Só deu um talasquinho Vixe, vixe, vixe Moio, 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 moio Moio? Moio, moio Aí, mano Boquinha Delis, hein, mano Massa o vídeo hoje, hein, mano Foi legal, né? Massa pra caralho Que da hora E aí, o pneu gastou muito? Deixa eu ver Ah, nem Dava pra rodar demais ainda Caramba, mano Queria ter vindo com o meu Z Mas só a gente ter vindo com a caçaveira foi massa também Foi legal, foi legal Mano, que rolê massa, velho Juro O Renato mostrou no carro pra todo mundo, mano Só deu um beijinho Ele não tem limites Ele não sabe ficar Parar Ele tem que ralar o muro Ele tem que, né? Ai, mano Que rolê massa, velho Você tá doido